A Gabi Nunes é uma pessoa feliz, alegre, está sempre ali para quem precisa, para ajudar. Sou uma pessoa que se importa muito com as pessoas, às vezes tomo até as dores das pessoas, até demais. Mas sou uma pessoa família, uma pessoa de muita proximidade com Deus também. Tenho uns cachorros, amamos meus cachorros, então sou uma pessoa determinada, lutadora, resiliente. Já brigou muito na vida, mas que venceu todas as batalhas. A Gabi Nunes é uma jogadora determinada, focada, um pouco chata, mas porque eu sou uma pessoa que me cobra muito. Então eu sempre quero estar no meu melhor, sempre quero fazer o meu melhor dentro de campo. Então provavelmente sempre vou estar treinando, fazendo coisas à parte para poder melhorar, tanto fisicamente, tecnicamente. E principalmente companheira, sou uma pessoa que ajuda ali dentro, conversa muito, fala muito. Às vezes para o bem, às vezes pega ali um pouquinho no pé, mas é sempre para ajudar o time a chegar num nível mais alto. Minha família sempre jogou futebol, então eu criei esse amor com eles. Eu acompanhava meu irmão desde criança, minha mãe levava eu para ver meu irmão jogar, então eu ficava ali brincando. Meu irmão estava jogando profissionalmente, então eu acabei ganhando esse carinho, esse amor pelo futebol. E eu pedi para entrar para jogar, ser mais um da família para ser jogadora. E aí foi que eles acreditaram em mim, acreditaram no meu potencial, me incentivaram. E eles falam que hoje é a da família que deu certo. Então eu fico muito feliz de ter eles acreditado em mim, que hoje eles me ajudaram a chegar onde eu estou hoje. Foi bem importante, desde o primeiro dia que eu resolvi fazer uma peneira para ser realmente uma jogadora futebol. Meu irmão, eu lembro que ele levou eu para um campo e queria me mostrar alguns detalhes para eu poder passar nessa peneira, porque ele era jogador. Então ele falou que se era isso que eu queria mesmo, se era ser jogadora futebol, que a partir daquele momento que eu falasse sim, ele ia me tratar como um atleta profissional a partir daquele momento. Isso eu tinha 12 ou 13 anos. E foi na hora que eu respondi para ele sim, foi desde aí. Ele e meu pai me levavam para treinar, para fazer fundamentos, para melhorar, chute ao gol. Então eu acho que eu já chutei no gol ali com eles mais de mil vezes, porque eles queriam que eu fosse essa atacante eficiente, chutar com as duas pernas, treinar esse cabeceio. Então eles sempre me treinavam até o momento que eu fui morar fora do país, jogar na Europa, mas mesmo assim eles continuavam no telefone perguntando, eles estão sempre perguntando para saber como eu estou, como que estão sendo os treinos, como não estão sendo, o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso melhorar. Então eles foram ali uma base para mim como treinador, meu pai fala que é o meu empresário, e meu irmão meu treinador e minha mãe é motorista. Mas eles na verdade foram essenciais assim na minha vida, porque eles criaram uma base para mim, porque eles já passaram por tantas coisas no futebol, né? Então tudo que eles passaram, eles acabaram cuidando com detalhes comigo, o que hoje fez a total diferença assim na minha carreira. Olha, o desafio é as incertezas que você não sabia se ia acontecer ou não, ainda mais para o futebol feminino, né? Porque meu pai sempre vivenciou com o masculino, e o masculino é toda uma dimensão diferente, então sem saber se eu ia conseguir ou não, e eu consegui, e além das minhas lesões, que acho que foi o maior desafio da minha vida, ter enfrentado minhas lesões, sem saber se eu ia voltar ou não a jogar, se eu ia ser a mesma jogadora, se eu ia voltar à seleção. Então eram as incertezas na minha cabeça, assim, se eu ia voltar a fazer o que eu amava, que era jogar futebol. Mas depois que eu passei isso, acho que foi, se você olha para trás, foi o maior desafio da minha vida. Foi voltar a jogar futebol. Eu falo que a minha maior conquista é eu estar feliz dentro de campo. A gente fala que muitas vezes é títulos, claro que isso coroa, né? Todo um trabalho, mas depois de muitas coisas que eu enfrentei na minha vida, acho que o simples fato de eu estar jogando futebol, acho que é a minha maior conquista. Tendo com a minha família, todo mundo vendo eu feliz, porque eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz, estou sempre sorrindo. Então, a partir do momento que as lesões tiraram isso de mim, eu vi que sem o futebol nada faria sentido. Então, depois que eu voltei, o sorriso vem, o brilho vem de novo. Então, eu acho que essa foi a minha maior conquista. Além de títulos importantes que eu já tive, tanto no Corinthians e seleção também. Olha, sentimento é gratidão, na verdade, por estar aqui. Expectativa por ser uma primeira Copa do Mundo. Eu sonhei tanto com esse momento. Acho que eu, desde criança, quando daquele história que meu irmão perguntou para mim se eu ia ser professor, queria ser uma jogadora profissional, já começou ali meu sonho para chegar até aqui hoje. Então, é um sentimento de alegria, de gratidão, de ter feito todo um trabalho e que deu certo. Então, eu fico muito feliz por tudo que eu passei e por ter vencido todas as etapas, poder jogar uma primeira Copa do Mundo. Então, eu estou muito feliz. Olha, esse grupo é sensacional. Eu falo porque é um sentimento diferente que a gente tem. A gente fala que grupos dentro de campo, a gente sempre vai se ajudar. E se ir fora, às vezes, não tem um ambiente tão bom. E aqui o ambiente é sensacional. A gente sempre está conversando, dando risada. E todo mundo fala com todo mundo, todo mundo na mesma expectativa e no mesmo foco, que é ganhar, ser campeão. E isso não... A gente... Tipo, eu não via em outros grupos que eu já participei de todo mundo estar numa só direção. Isso é muito especial. Então, eu aprendo muito, porque já que é a minha primeira Copa do Mundo e muitas também estão na sua primeira Copa do Mundo e outras já tiveram outras oportunidades de ir em outras Copas. Então, elas passam essa troca de experiências que eu gosto muito. Eu gosto muito de escutar, de aprender. Então, está sendo um momento bem único, assim, de vivenciar isso com elas. Agora, chega o momento de estar quase, né? Para começar, então, ver o brilho ali no olho de cada uma, de ver aquele nervosismo bom, que ela... Friozinho na barriga que a gente fala que é bom. Então, ver todo mundo trabalhando, se esforçando para poder trazer uma primeira estrela é sensacional. fazer parte, assim, desse momento. Eu quero, gente, que eu fico comoro! Vamos lá! Amém.